Olá, meus amigos, um dia de muita paz, muito trabalho, trabalho do Cristo para todos nós. Hoje, exatamente, 6 de maio de 2022, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra de Allan Kardec, Obras Póstumas, tradução Evandro Noleto. Nós estamos na primeira parte, estudo sobre a natureza do Cristo, vamos iniciar o item 7, predição dos profetas com relação a Jesus. Eu vou pedir para o Tarsísio vir fazer a nossa oração. Amado e Divino Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos Te agradecer por mais essa oportunidade que Tu estás nos dando de aprendizado das Tuas mensagens, que possamos assimilá-las, refletindo passo a passo sobre o que estamos fazendo em nossas vidas, iluminar em todos que aqui se encontram. Queremos agradecer a espiritualidade aqui presente, que estão nos intuindo, e que possamos assimilar perfeitamente Teus aprendizados, praticá-los, e pensar que todos nós somos irmãos no mesmo caminho, nas mesmas falhas, e que possamos corrigi-las, para que possamos a cada momento se aproximar um pouquinho mais de Ti, que assim seja. O que que o nosso querido professor Allan Kardec está fazendo, Denis Arrivai, para os íntimos? O que que ele está fazendo? Ele está pegando todas as citações da Bíblia, ele está pegando a Bíblia como um todo, comprovando, ou seja, é como se ele dissesse assim, eu vou pegar o livro aonde se obtém as informações, aonde as religiões estão obtendo as informações. Então, o que que ele pegou? Ele pegou o Novo Testamento primeiro, o Novo Testamento, e pegou as citações em que o nosso Senhor Jesus se coloca na condição de filho, e não de pai. Ele não é pai, ele é filho. Depois o professor Allan Kardec, Denis Arrivai, para os íntimos, ele pegou as falas dos discípulos, aqueles que conviveram com Jesus, comprovando através da fala dos discípulos, que Jesus é o filho e não o pai, Deus, eles não são um só, ele é o filho. E agora, para nossa surpresa, o que que o professor vai fazer? Ele vai pegar as citações do Pentateuco Mosaico, e ele pegou inclusive aqui uma citação da Vulgata Latina. Isso me proporciona muito mais respeito pelo trabalho do professor, porque a gente observa o trabalho que ele teve em catalogar tudo isso, gente. Você para para pensar em um período em que nós não tínhamos energia elétrica. Ele tinha a vida profissional dele e tinha essa dedicação, por isso que ele dormia pouco. Então, ele teve que praticamente ler toda a Bíblia, porque ele pegou o Antigo Testamento, ele pega várias citações de Isaías, pegou a Vulgata Latina, que é uma tradução latina, pegou o Novo Testamento, pegou o Ato dos Apóstolos. Então, vamos ver aqui as citações que ele vai trazer hoje da Torá, né? Que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Começa o professor Denis Arrivai. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, que ele já colocou, há um testemunho cujo valor os crentes mais ortodoxos. O que é o ortodoxo? É aquele que concorda com as leis que a igreja considera verdadeiras. Nisso ele é de concorde, ele está ali de comum acordo com as leis que a igreja considera verdadeiras. Cujo valor os crentes mais ortodoxos não poderiam contestar, pois que o apontam constantemente como artigo de fé. É o próprio Deus. Aí ele faz uma observação. Isto é, o dos profetas falando por inspiração e anunciando a vinda do Messias, tá? Então, os profetas não diziam que eles eram inspirados por Deus? Que era Deus falando por eles? Eis aqui as passagens da Bíblia consideradas como predição desse grande acontecimento. Porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo era e é ainda esperada pelos judeus. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento falam incansavelmente da vinda do Messias. E quem bate o recorde nessa observação é o próprio profeta Isaías. Mas vamos ver aqui as anotações. Abre aspas. Aqui é Números capítulo 24, versículo 17. Olha, o Pentateuco Mosaico, tá? E nós vamos encontrar lá na introdução Gênesis, Deuteronômio, Números, Êxodo, Levítico. São cinco livros, cada um com as suas abordagens específicas. O livro de Números, ele é de interesse histórico, pois ele fornece detalhes acerca da rota dos israelitas. O Deuteronômio já são os discursos de Moisés. O Levítico já são as leis. Gênesis é a criação, a formação. E Êxodo, justamente a saída deles do Egito. Então vamos aqui, é Números. Então Números é o livro histórico, tá bom? É o livro histórico, dentro do Pentateuco Mosaico. Deu pra entender, gente? O Pentateuco Mosaico? Então, Predição dos Profetas. Abre aspas aqui, vamos lá ver números. Números, capítulo 24, versículo 17. Eu vejo, mas não agora, olho, porém não de perto. Uma estrela proveio de Jacó e um cetro se elevou de Israel e traspassará o chefe de Moab e destruirá todos os filhos de Sete. Sete aí, o terceiro filho de Adão e Eva. Isso tá em Números. Aí ele pega agora Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18 e 19. Lembrando que Deuteronômio são os discursos de Moisés. Eu lhe suscitarei um profeta, como tu, dentre seus irmãos, e porei na sua boca as minhas palavras. E ele dirá o que eu lhe houver ordenado. E dar-se-á que aquele que não escutasse palavras que ele houver dito em meu nome. Ele tá falando de quem? A esse pedirei contas. De quem que ele tá falando? De Jesus. É como se fosse Deus falando do filho. Aí tem aqui também uma citação de, gente, olha, paralipômenos. Já tinha ouvido essa palavra? A palavra, capítulo 17, versículo de 11 a 14. É qualquer suplemento de uma obra literária. É o que significa a palavra paralipômenos. Qualquer suplemento de uma obra literária. E aí nós temos o paralipômenos, segundo a Vugata, que é a Vugata Latina, que é a tradução, né? Os livros de crônicas que contém o que tinha sido omitido. Então ainda pegou aqui a Vugata Latina. Olha como ele, professor L, não só pegou a Bíblia, mas ele foi também pegando os livros complementares, né? A Vugata Latina é uma tradução latina. Então, em algum momento tiveram textos que foram cortados. É a história, né? Vamos ver o que ele anotou em Parapolipômenos. Acontecerá, pois, quando chegar o dia de ti, Iris, com teus pais, que farei levantar-se a tua posteridade depois de ti, um de teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Ele me construirá uma casa, e eu firmarei o seu trono para sempre. Ser-lhe-ei pai, e ele me será filho, e dele não retirarei a minha misericórdia. Como a retirei daquele que foi antes de ti, e o estabelecerei na minha casa e no meu reino para sempre, e seu trono se afirmará para sempre. Aí, novamente, a comparação entre o filho e o pai. Deus enviando o filho. E aí, nós temos aqui em Isaías, capítulo 7, versículo 14. Eis, porque o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem ficará grávida, e parirá um filho, e ele se chamará Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. A palavra uma virgem ficará grávida. A palavra virgem aqui era dada à nação e a todos aqueles que nunca adoraram a outros deuses. Ele não está falando aqui de nada biológico, nada físico. É uma condição, é um comportamento. Então, aquele que nunca adorou a outros deuses. Só ao Deus de Israel, né? Entende? Tanto é que ele vai citar aqui mais na frente. Ainda Isaías, porque é o profeta que mais cita a vinda do Messias. Inclusive, quando a gente estuda a obra Paulo Estevão, é o profeta que Estevão, que é Gesiel, é o profeta que ele cita. Quando Pedro começa a falar do Messias, aí Gesiel começa a falar os textos de Isaías, que ele trazia já na memória. Vamos ver o próximo. Pois o menino nos nasceu, o filho nos foi dado e o império foi posto sobre os seus ombros e chamar-se-lhe-á, seu nome, o admirável, o conselheiro, o Deus forte, o poderoso, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Daí ser chamado também o príncipe da paz. E aí tem também ainda a nova citação de Isaías, capítulo 42, item 1 a 4. Aqui está meu servidor, eu o sustentarei, é meu eleito, minha alma pôs nele sua afeição, nele pôs o meu espírito, ele exercerá justiça entre as nações. Ele absolutamente não se retirará, nem se precipitará, até que eu, eu quem? Deus, né? Haja estabelecida a justiça na terra e os seres se submeterão à sua lei. Isaías, capítulo 42, versículo de 1 a 4. Então vamos ao próximo, Isaías, capítulo 53, versículo 11. Ele gozará do trabalho de sua alma e dele se fartará. E meu servo justo a muito justificará, pelo conhecimento que terão dele e ele próprio lhes arrebatará as iniquidades. Isso está em Isaías, capítulo 53, versículo 11. Falando de Jesus. Rejubila-te ao extremo, filha de Sião. Filha de Sião é uma expressão idiomática que quer dizer a inviolada, a virgem. Ou seja, era mostrando que Sião, filha de Sião, que na verdade era um grupo que não adorou a outros deuses. Rejubila-te ao extremo, filha de Sião. Solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei a ti virá. Justo e salvador, humilde e montando num jumento. Vocês entendem por que Jesus pediu para que um dos seus discípulos pegasse lá o jumento para ele poder entrar em Jerusalém? Para que se cumprisse o que estava escrito. Ele já tinha andado tudo, tudo, era só para entrar? Justo e salvador, humilde e montado num jumento. Sobre o potro de uma jumenta. E eu farei desaparecer os carros de guerra de Efraim. E os cavalos de Jerusalém e o arco do combate também desaparecerá. E o rei falará de paz às nações. E sua dominação se estenderá de um mar a outro mar. E do rio aos confins da terra. E hoje nós estamos aqui na região norte falando de Jesus. Essa anotação do burrinho é Zacarias, capítulo 9, versículo de 9 a 10. Profeta Zacarias. Vamos ver o próximo, profeta Miquéias, capítulo 5, versículo 4. E ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do eterno e com a magnificência do nome do eterno, seu Deus. E eles voltarão e agora ele será glorificado até as extremidades da terra. E será ele quem fará a paz. Miquéias, capítulo 5, versículo 4. E aí comenta o professor Denis Arrivail para os íntimos. A distinção entre Deus e o seu futuro enviado se acha aí caracterizada do modo mais formal. Deus o designa por seu servidor, conseguintemente por seu subordinado. Nada há, em suas palavras, que implique a ideia de igualdade, de poder, nem de consubstancialidade entre as duas pessoas. Deus se teria enganado e os homens que vieram, três séculos depois de Jesus Cristo, teriam visto com mais exatidão do que o próprio Deus? Tal parece ser a pretensão deles. Dá uma cutucada aqui, né? E aí tem a citação, o verbo se fez carne. Aqui ele pega o evangelho de João. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Isso aqui é João, né? Todas as coisas foram feitas por ele. E nada do que foi feito o foi sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, que se chamava João. Ele veio para servir de testemunha, para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz. Ele está falando de quem aí? João Batista. Precursor. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Essa citação aqui, para quem já estudou o livro, A Caminho da Luz, mata toda a charada. Porque nós sabemos no livro, A Caminho da Luz, que o Jesus é o co-criador. Quando a gente estuda a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, Deus, o Pai, Espírito, a criatura, a matéria, a criação de Deus. Então, Deus cria a matéria elementar primitiva, essa matéria básica. Para tudo que se refere à matéria, tem origem nessa matéria básica. Essa matéria elementar primitiva. Um Cristo, ele é um co-criador. Ele já pode construir um planeta manipulando essa matéria. Então, ele não tem como construir um planeta se não existir essa matéria elementar primitiva. Então, Deus cria a matéria elementar primitiva e cria o Espírito, que nós somos. E ele é o Criador. É a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Então, Jesus construiu o planeta Terra? Sim. Mas quem construiu a matéria elementar primitiva para que ele formasse o planeta? Deus. Então, sem a matéria elementar primitiva, não tem como ele construir. E o papai, ele delega os seus filhos maiores na construção. Mas a matéria elementar primitiva provém dele. O Espírito, o ser, nós, na condição de filhos, não podemos formar uma matéria elementar primitiva. Mas nós podemos manipular uma matéria elementar primitiva. Entendi isso. Deu para entender? Deu? Não? Mais ou menos? Preste atenção. Tudo que é matéria que rege o universo, toda a matéria, toda a matéria, tudo que tu vê matéria, a formação do planeta, tudo isso é construído de uma matéria elementar, que nós chamamos de fluido cósmico. Essa é a matéria elementar primitiva, que ela é manipulada por todos nós. Nós manipulamos essa matéria, só que a nível inconsciente. Por exemplo, o nosso planeta Terra, o que a gente diz? O ambiente, a psicosfera do planeta Terra, ela é densa. O nosso lar, ele tem uma psicosfera, ele tem uma psicosfera, essa psicosfera, ela é resultado do quê? Do pensamento de cada grupo. Então, se o planeta Terra tem uma psicosfera densa, é porque o nosso pensamento é perverso, é mal, é egoísta, é vaidoso. E a gente manipula esse fluido e deixa essa densidade no planeta. Então, nós também manipulamos esse fluido. Nós, na condição de irmão menor, quando nós tivermos uma maturidade espiritual, nós aí sim iremos utilizar isso de uma forma mais inteligente, mais responsável e a nosso favor. Então, toda vez que eu penso, eu manipulo esse fluido. Então, o Cristo, ele já está na condição de um co-criador. Então, ele consegue reunir um grupo de espíritos tão evoluídos, já bem evoluídos. Ele coordena todo esse trabalho. Então, vamos reunir. Vamos construir o planeta Terra. Vamos. Como que vai ser essa construção? Como é que vai ser os animais? Como é que vai ser o corpo dos seres que vão habitar espíritos? Os corpos dos animais? A formação, tudo isso é elaborado por um Cristo, com o seu grupo de espíritos. Então, estudar esse texto, tendo estudado o livro A Caminho da Luz, a gente consegue linkar tudo. Por isso, o nosso professor Denizar dizia, Jesus disse, eu sou a porta. E Kardec disse, e o Espiritismo é a chave para abrir essa porta. Então, continua aqui João Evangelista. Aquele era a verdadeira luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Mas o mundo não o conheceu. Ele veio à sua casa e os seus não o receberam. Mas ele deu a todos que o receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Mas de Deus mesmo. Gente, isso aqui daria um estudo espetacular, esse texto. Se nós fôssemos aqui no Ticadinho. Mas assim, Jean Passant, ele está mostrando Jesus como o co-criador. Deus como a criação maior. E ele está dizendo que essa vida é dada por Deus. Não é nem pelo homem, nem muito menos pela carne. Deus assim o quis. Porque o processo da procreação é uma lei. Estatuída por quem? Por Deus. Assim ele o quis. E o verbo. Por que ele usa o termo verbo? Se nós pegarmos Gênesis, como é que está lá em Gênesis? E disse Deus. Faça-se a luz. E disse Deus. Ele está se referindo a Gênesis. O verbo. A menina de Martinsson está falando que Jesus construiu o planeta. Quando você olha para Jesus, você está vendo Deus. Por quê? Porque Jesus reflete Deus. É essa confusão que a gente não entende. Quando ele diz, tu está me olhando e não está vendo Deus? Ele fala para João, né? Você está me olhando e não está vendo Deus? Mas o que ele está querendo dizer? As minhas atitudes, João, são atitudes de Deus. Eu reflito Deus 100%. Eu sou o espelho de Deus. Eu reflito Deus. O pensamento, né? Lembra que a gente do livro Pensamento e Vida? E o que ele fala lá? Justamente do reflexo. Do refletir. Que a mente, ela é o espelho da vida em toda parte. Então, quando você olha para uma mente de um Cristo, você está olhando para Deus. Porque ele não está atendendo a capricho pessoal dele. Ele não diz, ah, eu quero fazer isso. Ele diz, Deus quer que eu faça isso. Essa é a nossa luta diária. Essa é uma lição que a gente ainda não aprendeu. A gente não quer fazer o que Deus quer. A gente quer fazer sempre o que a gente quer. E aí a gente entra no funil, entra no buraco. Essa é a nossa luta. Eu não quero abrir mão dos meus desejos. Eu quero sempre fazer o que eu quero. E não o que Deus quer. E um Cristo faz 100% a vontade de Deus. É isso. E o verbo foi feito carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. Qual a que o filho único havia de receber do Pai. E ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdades. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. E devido ao andar da hora, vamos parar exatamente aqui. É isso. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? O professor Allan Kardec vai pegar as citações do Pentateuco Mosaico. Torá, que é o que a gente chama de Antigo Testamento. Os profetas não diziam que eles eram inspirados por Deus? Que era Deus falando por eles? Porque a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo era e é ainda esperada pelos judeus. Por quê? Porque os profetas do Antigo Testamento falam incansavelmente da vinda do Messias. Nós sabemos no livro A Caminho da Luz que o Jesus é o co-criador. Quando a gente estuda a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, Deus, o Pai, Espírito, a criatura, a matéria, a criação de Deus. Então, Deus cria a matéria elementar primitiva. Essa matéria básica, para tudo que se refere à matéria, tem origem nessa matéria básica. Essa matéria elementar primitiva. Um Cristo, ele é um co-criador. Ele já pode construir um planeta manipulando essa matéria. Então, ele não tem como construir um planeta se não existir essa matéria elementar primitiva. Então, Deus cria a matéria elementar primitiva e cria o Espírito que nós somos. E ele é o criador, é a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Então, Jesus construiu o planeta Terra? Sim. Mas quem construiu a matéria elementar primitiva para que ele formasse o planeta? Deus. Então, sem a matéria elementar primitiva, não tem como ele construir. E o Papai, ele delega os seus filhos maiores na construção. Mas a matéria elementar primitiva provém dele. Nós, na condição de filhos, não podemos formar uma matéria elementar primitiva. Mas nós podemos manipular uma matéria elementar primitiva. Tudo que é matéria que rege o universo, toda a matéria, é construído de uma matéria elementar. Que nós chamamos de fluido cósmico. Essa é a matéria elementar primitiva. Que ela é manipulada por todos nós. Nós manipulamos essa matéria. Só que a nível inconsciente. Quando nós tivermos uma maturidade espiritual, nós aí sim iremos utilizar isso de uma forma mais inteligente, mais responsável e a nosso favor. Então, toda vez que eu penso, eu manipulo esse fluido. Então, o Cristo, ele já está na condição de um co-criador. Então, ele consegue reunir um grupo de espíritos tão evoluídos, já bem evoluídos. Ele coordena todo esse trabalho. Ele está mostrando Jesus como um co-criador. Deus como a criação maior. E ele está dizendo que essa vida é dada por Deus. Não é nem pelo homem, nem muito menos pela carne. Quando você olha para Jesus, você está vendo Deus. Por quê? Porque Jesus reflete Deus. É essa confusão que a gente não entende. Quando ele diz, tu está me olhando e não está vendo Deus, ele fala para João, né? Você está me olhando e não está vendo Deus? Mas o que ele está querendo dizer? As minhas atitudes, João, são atitudes de Deus. Eu reflito Deus 100%. Eu sou o espelho de Deus. Lembra que a gente do livro Pensamento e Vida? E o que ele fala lá? Justamente do reflexo, do refletir. Que a mente, ela é o espelho da vida em toda parte. Então, quando você olha para uma mente de um Cristo, você está olhando para Deus. Porque ele não está atendendo a capricho pessoal dele. Ele não diz, ah, eu quero fazer isso. Ele diz, Deus quer que eu faça isso. Essa é a nossa luta diária. Essa é uma lição que a gente ainda não aprendeu. A gente não quer fazer o que Deus quer. A gente quer fazer sempre o que a gente quer. E aí a gente entra no funil, entra no buraco. Essa é a nossa luta. Eu não quero abrir mão dos meus desejos. Eu quero sempre fazer o que eu quero e não o que Deus quer. E um Cristo faz 100% a vontade de Deus. É isso. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? e agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga por mais um momento de estudo e de reflexão. o amor de nossa vida Amém. Amém.